É arriscado. É arriscado, né? Começamos bem aqui. Na primeira fase, ela não gostou muito do número. A minha crítica a ele, que foi o que melhorou no segundo número, foi que existia uma conexão entre o que ele está fazendo em cena e a trilha sonora que ele escolheu. Opa! Nossa, eu sou madrinha. Sou madrinha e estou aqui para ajudar. Ah, então beleza. No segundo já houve uma conexão maior, porém, como narrativa, a historinha que ele contou no palco, ela estava muito desconexa, não tinha uma unidade, né? É importante que o seu número tenha... Entre um e outro número, exista uma... Uma ligação. Uma ligação, entendeu? Para não ficar tipo... Aí você fez um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo e nada tem a ver com nada, nada se conversa. Porque a proposta é ser diferente sempre, né? Com mais que seja o mesmo número. Exato. Porque ela quer entrar numa temática para fazer um espetáculo diferente, para não ser só mais um número. Eu acho bom dar certo isso, né, William? Porque se não der, já tem a faca aqui, já... Ah não, as facas podem ficar comigo mesmo. É, justamente, né? É, eu aceitei o desafio, não prometo que vai dar tudo certo, mas eu vou me esforçar ao máximo. Vou torcer por você, tá bom? Meu... Valeu, obrigado. Afiliado. 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 E aí Música 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 Música